Mais uma vez aqui com vocês, meu nome é Lourdes Diniz e hoje eu vou preparar uma deliciosa receita um ovo trufado de prestígio de abacaxi, onde eu já tenho em um outro vídeo o abacaxi, que eu fiz um doce e fiz também uma cocada, onde eu tenho um vídeo completo com mais de 10 tipos de sabores de cocada para vocês fazerem e vender, até mesmo individual. Aí eu aproveitei essa receita e vou preparar os meus ovos. Então aqui eu tenho meus ingredientes. Eu tenho aqui 250 gramas de chocolate, é um chocolate puro, eu estou utilizando o chocolantê da Puratos, que é maravilhoso, gente. Aqui eu tenho 100 gramas de doce de abacaxi, que vocês vão encontrar o vídeo no meu canal. Uma colher de chá de mel, uma colher de chá de conhaque. E aqui eu tenho 100 gramas de coco, que seria a receita da minha cocada especial. Primeiro passo desta receita, então eu vou misturar o mel. Aí vocês vão me perguntar, Lourdes, posso fazer sem o mel ou sem a bebida? Sim, pode, só que a validade vai ficar muito curtinha, vai ficar de 5 dias, mais ou menos. E vocês misturando a bebida e o mel, vocês vão ter uma validade de 10 dias. Então aqui eu só vou dar uma misturadinha. Aí em seguida eu vou misturar aqui no meu chocolate branco. Vocês vão me perguntar, Lourdes, esta receita não vai creme de leite? Então, eu vou utilizar aqui este recheio até eu conseguir ver onde eu vou dar o ponto. Depois se eu quiser um recheio mais cremoso, eu coloco creme de leite, senão eu paro por aqui. Mas tudo isso eu vou dando as dicas para vocês. Olha que bacaninha essa receita. Então eu tenho o chocolate, aí eu utilizando até um pouco da caldinha do abacaxi, viu gente? Olha que maravilha esse aqui. Agora eu vou mexer até ficar bem homogêneo. Então aqui, o que eu percebo da minha receita? Que ela está um pouquinho durinha. Então eu posso entrar aqui com o creme de leite. Posso colocar aproximadamente uns 50 ml, 50 gramas mais ou menos. Ou ir colocando até dar o ponto. Vou mostrar para vocês. Eu vou utilizar, gente, o chantilly da Puratsu Norcal Chantilly. Eu vou substituir o creme de leite pelo chantilly. Agora eu vou mexer e vou chegar no ponto que eu preciso. Este recheio eu posso utilizar para ovos de páscoa, bombom, bolos, tortas, bolo no pote. Olha que lindo que está ficando o nosso recheio. Então ele ganhou cremosidade e brilho. Aí sim eu tenho certeza que o meu recheio vai ficar bem fácil para espalhar no ovo. Ó. Tá? Bastante brilho. Então já cheguei no ponto que eu preciso desta receita. Em seguida, eu vou misturar o coco. Não esquecendo que este recheio está no vídeo de cocadas. Se vocês quiserem colocar um pouco mais do coco, fiquem à vontade, tá? Eu fiz esta proporção para não perder o sabor nem do chocolate, nem do abacaxi e nem do coco. Ficar assim tudo bem certinho. Agora eu vou deixar esta receita descansar e depois eu venho trufando uma casca de ovo. Gente, ó. Então eu vou trufar um ovo. Eu coloquei aqui um refratário embaixo e a forminha para ficar mais fácil. Uma dica que eu dou para vocês é vocês armazenarem a casquinha do ovo embalada. Esta aqui é uma casquinha pequena, mas eu vou trufar um ovo de meio quilo. Inclusive eu vou pesar para vocês e fazer todo o processo. Então eu fiz a casca do ovo, deixei descansar pelo menos oito horas. Tem gente que deixa descansar só 15, 20 minutos, mas eu gosto de fazer todas as cascas num dia e depois no outro dia trufar, tá? Mas tudo isso vocês vão encontrar lá no meu vídeo de derreter, temperar o chocolate. Toda a técnica completa. É um vídeo maravilhoso. Então aqui, olha, eu não vou usar esta casquinha, só tirei para mostrar para vocês. Aí eu vou cobrir e vou guardar para uma próxima aula. Eu tenho aqui uma casca de ovo de meio quilo. Então nós vamos pesar esta casca. Eu vou ver quantas gramas tem e depois nós vamos ver quantas gramas depois de recheado. Ó, eu tenho aqui 183 gramas de casca de ovo. Este aqui é uma forma de meio quilo. Só que é uma forma de casca bem fininha. Olha como que é bacana, porque dá para colocar bastante recheio. Agora eu vou colocar esta forma. Então depois a gente volta pesando este ovo. Olha como que ficou muito bom este recheio de abacaxi com coco. Vocês podem vender até como um trufado de abacaxi com coco. Essa receita que eu passei para vocês é para fazer uma casca, tá? Porque às vezes o cliente pede assim. Eu quero uma casca trufada de um sabor. Aí a outra casca trufada com outro sabor. Ou se não, uma parte trufada e a outra só com os bombons que eu vou estar ensinando vocês fazerem. O ideal é não deixar chegar o recheio até em cima, para ficar mais fácil para cobrir. Eu gosto de trufar bem os meus ovos de páscoa, tá? Agora eu vou dar uma pesadinha aqui. Ó, já tenho 506 gramas. Vamos supor que esta forma tenha de silicone 20 gramas. Olha só como que já quase que está pronto o meu ovo. Agora já vou vir cobrindo para vocês verem. Gente, a dica, como vocês fizeram o ovo ao leite, eu indicaria para vocês também fazerem a cobertura de cima ao leite. Mas tem gente que usa a cobertura fracionada. Eu uso mais o chocolate mesmo. É chocolate, não é cobertura, tá? Eu vou pôr um pouquinho aqui. Eu já deixei esfriar um pouquinho, ó. Olha como que está mais firme o meu chocolate. Para ficar mais fácil de espalhar. Ó, espalha delicadamente, sem pegar o recheio. Essa camada é muito importante. Para não ficar escapando o recheio depois, porque o ovo estiver embalado. Olha aqui, só para fazer uma graça, gente. Como é um ovinho de coco, eu vou colocar umas lasquinhas de coco aqui. É o coco seco. E agora eu vou deixar, eu posso deixar fora aproximadamente uns 10 a 15 minutinhos. Já vai secar. Ou se eu quiser levar à geladeira por 5 minutinhos, mas tem que ser muito rápido. Para não pegar a umidade no chocolate. Gente, ó, antes de secar totalmente o chocolate, ó, faz uma limpezinha aqui. Olha como que fica bacana o ovo. Depois na hora de desenformar, fica bem bonito. Ó, não tem que ficar tirando rebarbinha, tá bom? Gente, aqui eu tenho no saquinho, na manguinha, uma cobertura. Da Puratos, que é para pão de mel e trufas. Mas se vocês quiserem, vocês podem fazer tudo com chocolate. Como é para ovo de páscoa, vocês podem utilizar o chocolantê ao leite ou meio amargo. Isso aqui, então, é a cobertura de cará pão de mel. Olha, dou uma batidinha, ó, não preciso tirar o silicone, aí eu já viro assim direto. Só dou uma apertadinha e já tá pronto a minha casquinha. Olha que rapidinho. Vai para a geladeira agora aproximadamente 10 a 15 minutinhos. 10 minutos tá bom. E depois eu tiro desenformando para vocês verem. Gente, olha só como ficou opaco a minha forminha. Tem ainda um aqui que ele tá... Não tá pronto. Aí é só tocar na forma. Olha só. Aí ficou toda a forminha opaca. Eu vou tirar essa parte. Que é tiro silicone. Ó, aqui eu já vou tirando essas rebarbinhas, gente. Vocês guardem, porque no final do dia, isso aqui chega a juntar meio quilo de chocolate. Olha só. Gente, tem no meu canal um vídeo só de trufas. Recheios de trufas. Aproveitem, hein? Vai ter lá uma indicação, um izinho, um card. Que é para vocês olharem os outros vídeos. E compartilhe para seus amigos. Ó, então tá prontinha a minha casquinha. Olha que lindo. Olha o brilho. Tá? Maravilhoso. Então agora eu vou colocar o recheinho. Vocês lembram daquele recheio que tava assim bem cremosinho? Mais importante também, gente, quando vocês oferecerem um ovo de páscoa trufado, é colocar pelo menos um bombonzinho dentro, né? Alguns bombonzinhos. Se vocês quiserem fazer um recheio diferenciado também, para o cliente conhecer uma trufinha tradicional, mas não manda o ovo vazio não, que eu acho que o bombom é a graça do ovo de páscoa, né? Que é o primeiro momento que a gente espera para degustar. Ó, prontinho aqui. Viu que esse aqui eu enchi muito? Eu vou tirar um pouco, senão fica vazando o meu recheio. Agora já venho cobrindo. Como eu fiz tudo com cobertura, então eu vou cobrir com a minha cobertura fracionada, ó. Vou passar aqui e depois eu passo a espátula, que fica mais fácil. Agora vai para a geladeira, cinco minutinhos, já está prontinho. Bem sequinho, prontinho o nosso bombonzinho para tirar. Olha só que delícia. E agora eu já vou desenformar a casca também, que já está bem sequinho. Vocês viram como é prático fazer na forma? Porque não marca, não mancha, fica bem facinho também. Gente, ó, a dica que eu dou aqui também, por exemplo, eu fiz essa casca recheada. Aí vocês podem entregar para o cliente uma casquinha sem recheio. Por quê? Porque eu fiz os bombons e vocês podem, então, completar o quilo colocando o bombom. Então vai uma casca recheada e uma tradicional. Ou se quiser, faz dois tipos de recheio. Como que eu iria embalar, então, ó? Depois que eu fiz a casca do ovo, eu vou deixar descansar aproximadamente oito horas. Vocês vão encontrar tudo isso no canal de derreter o chocolate temperar. É um vídeo de trinta minutos que vai dar muita dica para vocês em fazer ovos de páscoa na produção. Fazer assim trinta, quarenta quilos de chocolate por dia. Feito isso, ó, eu gosto sempre de passar um papelzinho. Ó. Deixar minha casca bem perfeitinha. Nada aparecendo, ó, de chocolate. Depois eu vou embalar um bombom e mostro para vocês a montagem. Gente, ó, para embalar um bombonzinho, eu vou estar utilizando um papel chumbo da Cromos. E também eu tenho a opção de embalar um papelzinho de bombom. Vou pegar a folhinha. Ó, coloco o bombonzinho bem no centro. E tá pronto o meu bombom. Se eu quiser montar a caixinha, olha, eu passo um papelzinho e deixo com bastante brilho. Embalar mais um. Ó, faço assim também. Tem que embalar rápido para não aquecer, né? E terreter os bombonzinhos. Eu vou embalar um bombom nesta folhinha para vocês verem como que fica bacana também, ó. Esse aqui é tipo um papel de trufa, né? Uma embalagem para trufas. Ó. Esse aqui dá volume dentro do bombom. Aqui em cima pode pôr uma etiquetinha com o nome de vocês. Olha que bacana. Vou deixar um bombonzinho que eu vou cortar. E aqui eu só vou embalar essa parte do ovo para mostrar para vocês como que eu faço, né? Mas eu vou estar fazendo um vídeo, em breve, de como embalar os ovos de Páscoa e fazer vários tipos de laço. Ó, então aqui. O importante, gente, é bem embaladinho assim, ó. Precisa ter economia de papel. Eu venho aqui, olha. Olha que bonito que fica. Aí eu vou colocar na balança, por exemplo. Coloco os bombonzinhos e chego no peso de um quilo. Imagina esse ovo, ó. Então, é desse jeitinho que eu deixo preparado. Aí quando o cliente abre, olha só, olha só como caem os bombonzinhos, tá? Então, numa próxima aula, eu faço a embalagem. Agora eu vou cortar o ovo para vocês verem. Gente, olha só, eu aqueci um pouquinho a faca para ficar mais fácil, olha só, de cortar. Então, se vocês forem fazer um mostruário em casa, para mostrar para o cliente, ó, faça desta forma. Olha como fica mais fácil para cortar. E já vou aproveitar também, cortar o meu bombonzinho. Olha que delícia. Olha só como ficou este ovo bem recheado. Olha. Olha que delícia. Maravilhoso. Vou quebrar aqui para vocês verem. Olha. Olha esse aqui. Gente, indiquem para seus amigos. Aproveitar e ganhar um dinheirinho em casa, porque está muito difícil, né? Então, quanto mais a gente compartilhar o nosso trabalho, mais a gente vai ter conquistas. Gente, agradeço por mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E beijos. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte.